Bom dia a todos. A falar dessa subdivisão, na subdivisão da aula passada nós tratamos dos agentes políticos, dos agentes com cargo em comissão e dos empregados temporários. Se por acaso houver alguma dúvida com relação à matéria passada, eu estou à disposição, senão nós podemos dar continuidade aqui. Tudo bem? Vamos continuar? Ok. Se vocês puderem abrir o nosso roteiro da aula 18, nós vamos tratar dos servidores estatutários. E servidor estatutário, nós temos dois tipos, na verdade. Nós temos o servidor estatutário civil e o servidor estatutário militar. Vamos começar com o item 4, o servidor estatutário civil ou efetivo civil. São os servidores que... Alguém fez uma pergunta aqui, um momentinho só. Não, foi só um bom dia. Vamos lá. A base normativa para a compreensão jurídica dos servidores civis ou dessa classificação de servidores efetivos do quadro civil é a lei 8.112 de 1990, em especial o artigo 2º. Essa lei é a lei da administração pública federal, cada estado da federação possui a sua própria legislação para o serviço público civil. Cada município possui a sua própria legislação sobre o serviço público civil, mas basicamente todos eles se remetem ao artigo 39 da Constituição Federal. Bom, em que pese o chamado regime comum de contratação do serviço civil, desde a década de 90, ou seja, desde quando eu me formei, tem havido muito mais concursos para empregados públicos do que para servidores públicos. Puxa vida, e qual é a distinção entre servidor público e empregado público? O empregado é uma outra classificação, é uma outra classe do serviço público e se refere basicamente a pessoas que não têm um vínculo institucional com a administração, mas que têm um vínculo de contratação por carteira de trabalho, com base na consolidação das leis trabalhistas. Bom, a ideia do serviço público relacionado ao servidor estatutário está no fato de que o vínculo do servidor público com o estado é institucional, o que significa que existe uma lei que determina a relação, a união, o vínculo entre a pessoa física que prestou um concurso público e o estado, a entidade pública na qual ela prestará serviço vinculado a um cargo, vinculado a um órgão público ou a uma autarquia. O vínculo institucional, ele é dado por lei, ele não é dado por contrato. Na relação contratual, você já deve ter visto isso em direito privado, é uma relação em que as pessoas se reconsideram em igualdade de condições. Duas pessoas para contratar precisam ser consideradas livres e iguais para que possam realizar a troca. No vínculo institucional, não existe essa troca, existe, entre aspas, uma adesão. A pessoa que presta um concurso público e é classificado e é nomeado, toma posse no cargo público de maneira institucional, aderindo às condições. Ela simplesmente se submete a todas as condições determinadas pela administração pública e ela deve realizar exatamente aquilo que está previsto na lei. Ela está proibida de realizar qualquer coisa diferente do que é previsto na lei para o exercício das suas funções, para a aplicação da sua competência em todos os casos concretos. Se a pessoa, ela, sei lá, formada em direito, presta um concurso para, sei lá, delegado da Polícia Federal, mas essa pessoa que prestou concurso não suporta direito penal, que ela gosta mesmo de direito, sei lá, direito ambiental, ou direito de família, é muito improvável que ela vá poder exercer os seus gostos, porque ao prestar o concurso para aquela função, ela deverá exercer, a partir do momento que se vincula à instituição Polícia Federal, exclusivamente as competências previstas na lei para o exercício daquele cargo, das funções atinentes àquele cargo. Não importa qual seja a vontade dela, vai ter que realizar exatamente aquilo que foi determinado. Mas ainda, ainda que ela tenha um chefe, ainda que ela tenha que se subordinar a uma outra pessoa física que está num cargo acima do dela, hierarquicamente superior, esta pessoa que está num cargo hierarquicamente superior não pode negociar as condições de trabalho do subordinado, não pode determinar a ele que faça coisas que não estão previstas na lei, ou fazer outras coisas além daquelas previstas na determinação legal de sua competência. Se isso acontecer, estarão fazendo algo contra a lei ou além da lei, e isto, sem dúvida alguma, é proibido por afrontar o princípio da estrita legalidade. Ok? Lendo aqui no roteiro do item 4, o terceiro parágrafo, vínculo institucional estatutário, não contratual, o vínculo não é baseado em contrato. Estatuto é o nome dado ao conjunto de preceitos de direito público, leis e eventuais normas regulamentares que complementam as leis, e estabelece o regime jurídico do servidor público. Trata-se de um estabelecimento unilateral de todas as condições para o exercício do cargo público. Claro que qualquer alteração só é válida se A, houver justificado interesse público e B, não modificar direitos adquiridos. E essas alterações, claro, devem se dar por meio de lei. Não há contrato, não há negociação aqui. Principais características do servidor estatutário, ou seja, submetido a estatuto, submetido a leis. O servidor torna-se estável após conclusão do estágio probatório. Justificativa para estabilidade. O que significa estabilidade? Durante o período em que o servidor público prestou concurso, passou, foi nomeado e tomou posse, entrou em exercício no cargo. Daquele momento, pelo prazo de três anos, no caso dos servidores estatutários, e no caso de dois anos, no caso dos servidores vitalícios, a gente já vai tratar dessa distinção. Mas, durante esse período inicial, ele pode não ser mantido no cargo. Ele pode não ser confirmado no cargo por questões envolvendo a sua avaliação de desempenho. Durante esse tempo, ele está no estágio probatório e ele pode, perfeitamente, ao final, dependendo de suas avaliações, não ser confirmado. Ele passou no concurso, mas a administração pública, após certas avaliações, considerou que aquela pessoa não deveria estar no cargo. É um erro, segundo as avaliações, que ele permaneça. E essa pessoa é desligada, sem necessidade de procedimento administrativo disciplinar. Ela simplesmente é exonerada, porque sua avaliação foi ruim. Veja, não ser confirmado no estágio probatório não é uma penalidade, não é uma punição no termo técnico da palavra. Ele perde o cargo. Claro que, intimamente, perder o cargo é uma sensação de ser punido, mas isso, tecnicamente, não é como deve ser entendido. Não ser confirmado no estágio probatório simplesmente decorre de uma avaliação de desempenho pela qual o servidor público fica caracterizado que não está adequado à realização das atividades inerentes às suas funções. Ele é desligado e outra pessoa deve ser nomeada para exercer as funções daquele cargo. Mas, veja, após uma boa avaliação, após ele ser confirmado no cargo, depois desse período inicial, o servidor público adquire o que nós chamamos de estabilidade funcional. Ele não poderá mais, não há mais nenhuma possibilidade jurídica dele ser excluído do cargo porque a chefia o avaliou inadequadamente. Porque o avaliou, não foi bem avaliado, não gostaram dele, ele, politicamente, não é alguém que esteja fechado com a administração pública superior. Não importa. O fato dele ser um servidor público confirmado no cargo garante estabilidade no cargo e ele só deverá ser retirado do cargo se, após processo administrativo disciplinar, se verificar que ele cometeu uma ilegalidade. Se ele cometeu um ato ilícito previsto em lei, ou seja, um tipo administrativo, uma conduta ilícita, haverá um processo administrativo disciplinar que o retirará do cargo por meio da penalidade de demissão. Se ele não cometer nenhum ilícito, se ele simplesmente for um mau administrador, ele tem um problema de desempenho, ele não age rapidamente, ele não age de maneira expedita, ele não age de maneira plena, ele não é um bom administrador público, ele comete uns erros, cometer erros, ser um administrador ruim, não causa demissão, não é uma penalidade passiva de demissão. Ele pode continuar sendo um administrador público ruim por muito tempo, ele poderá sofrer certas, sei lá, ele vai poder ficar, não vai subir na carreira, não vai ser bem avaliado, não vai ser promovido, mas perder o cargo efetivamente ele não vai, porque perda de cargo, demissão, é uma consequência de um cometimento de ato ilícito constatado em processo administrativo disciplinar ou em processo judicial. Se não houver decisão da comissão processante transitada em julgado administrativo, não houver uma sentença transitada em julgado que o retire do cargo, não sai do cargo por demissão. Demissão é sempre penalidade. E o servidor público possui como característica fundamental na Constituição de 88, pelo menos no texto original da Constituição de 88, a estabilidade no cargo após confirmação de seu desempenho em avaliação durante o período de estágio probatório. Porém, o que é estabilidade nos termos aqui da nossa primeira bolinha? Garantia contra influências partidárias e pressões políticas provocadas pela alternância dos mandatários do Estado. E as hipóteses de perda do cargo estão previstas na Constituição, no artigo 41, parágrafo 1º. Veja, se houver uma sentença transitada em julgado que determina a saída dele do cargo, ele será retirado do cargo. Se houver um processo administrativo disciplinar em que constate que ele deve ser demitido porque demissão é a consequência do ilícito que ele realizou, ele será retirado do cargo. E aí, em 1998, dez anos depois da promulgação da Constituição Federal, houve a emenda constitucional 19 e nessa emenda constitucional 19 foi alterado o texto do artigo 41, parágrafo 1º e ficou constando lá também que haverá perda de cargo do servidor estável em caso de ser mal avaliado em avaliação periódica de desempenho. E também foi alterado o artigo 169 da Constituição, dizendo que haverá perda do cargo do servidor público estável por necessidade de redução de despesas com o pessoal. Veja, essas duas novidades de 1998 até hoje não aconteceram no Brasil. A primeira, a avaliação periódica de desempenho como motivo para a saída do cargo, isto não consta em nenhuma lei federal. No estado de São Paulo até existe uma previsão nesse sentido, numa lei estadual, mas eu não conheço, se vocês puderem dar um Google, eu não conheço nenhum caso de servidor público estadual de São Paulo, que foi retirado do cargo porque foi mal avaliado em seu desempenho. Esta lei de São Paulo costuma ser utilizada para, ao avaliar de maneira ruim, ou seja, se o servidor público estadual é mal avaliado, ele não conseguirá promoções, ou seja, esse artigo, esse dispositivo normativo em São Paulo sempre foi utilizado para, em caso de avaliação ruim, não promover o servidor, mas nunca foi utilizado para mandar embora, para exonerar um servidor público em caso de avaliação ruim no seu desempenho. Nós vamos tratar dessa questão na aula, na aula seguinte, na segunda parte da aula 18, quando falarmos de toda a estrutura do, do, do servidor público do concurso até a sua aposentadoria. Mas eu estou dando uma, uma, estou dando uma palinha agora para nós entendermos isso. E com relação à necessidade de redução de despesas, a brincadeira é a seguinte, vamos imaginar que nós estamos num momento de pouca arrecadação tributária, nós estamos num momento de muitos gastos do poder público, uma determinada prefeitura, um determinado estado da federação não tem dinheiro em caixa para pagar os servidores, e isso é mais comum do que vocês imaginam, é muito comum municípios no Brasil não terem condições de pagar as suas despesas correntes e como eles têm muito menos dinheiro do que as dívidas, eles, o prefeito, o governador pode iniciar um procedimento previsto no artigo 169 da Constituição e começar a cortar despesas e depois de cortar uma série de despesas, cancelar contratos administrativos, parar de pagar fornecedores, parar de pagar, exonerar uma determinada quantidade de cargos em comissão, ou seja, os assessores, chefes e diretores são demitidos em sua grande parte, exonerados, desculpe, em sua grande parte, abre-se a possibilidade de exoneração de mandar embora servidores públicos estatutários, primeiros que não estão em estágio probatório e depois os que já têm estabilidade no cargo. Quantas vezes isso já aconteceu no Brasil de 1998 até hoje? Nenhuma. Embora exista essa previsão normativa, a primeira cidade que quase fez isso foi o município de Americana, aqui perto de Campinas. O prefeito estava envolvido, estava, era o novo prefeito, o prefeito anterior havia quebrado o caixa da cidade, do município, e o prefeito que veio em seguida não tinha condição de arcar com as suas responsabilidades financeiras e começou a, junto à Câmara Municipal, levantar as hipóteses de cancelamento de contratos. Eu me lembro que até o contrato de coleta de lixo foi cancelado, então se imagina a situação da cidade que ninguém estava coletando o lixo de toda a cidade. vários contratos foram cancelados, vários servidores de cargas em comissão foram exonerados e estava se começando, chegou-se até o momento de fazer a exoneração dos servidores estáveis. Eu não me lembro como aconteceu, eu creio que não se chegou a demitir, desculpe, a exonerar, a mandar embora nenhum servidor. E uma coisa importante, eu estou falando de demitir e exonerar e são duas palavras que significam tirar o servidor do cargo, mas quando fala o servidor foi demitido, significa que ele foi condenado, ele identificou-se uma conduta ilícita e por ter realizado uma conduta ilícita, uma conduta ilegal, ele deve ser demitido, ou seja, a demissão é sempre por justa causa. A exoneração, veja, se por acaso a administração pública não tem dinheiro para pagar o servidor e chega na situação prevista no artigo 169 da Constituição, o servidor público não tem absolutamente culpa nem dolo algum, ele não cometeu nenhuma conduta ilícita, porém, ele está numa situação em que poderá ser retirado do cargo por falta de condições da administração pública de arcar com os custos dele, veja, ele não fez nada de errado, porém, sofrerá uma situação terrível de perder o cargo, ele será exonerado, ele será retirado do cargo, mas não por demissão, ele não tem nenhum motivo que ele tenha causado a saída dele do cargo. Como se trata de uma situação não relacionada à conduta do agente, chama-se essa saída de exoneração. Com relação à avaliação periódica de desempenho, veja, ele não estava agindo bem, ele não estava sendo eficiente e como ele não estava sendo eficiente nas suas funções, entende-se que ele é um servidor público ruim, não que ele seja mal, não que ele seja doloso, oposo, não que ele faça alguma coisa ilegal. Fazer as coisas de qualquer jeito não é ilegal. Veja só, o aluno pode perfeitamente levar o semestre de qualquer jeito e ao final do semestre tirar dois, tirar três, tirar quatro, mas isso não é ilegalidade, simplesmente ele agiu de maneira ineficiente e não conseguiu cumprir com suas obrigações. Na avaliação de desempenho, o servidor público não foi bem avaliado e essa avaliação ruim se refere a uma ineficiência na sua atividade, veja, ineficiência não é ilegalidade, ele não é demitido por ter sido ineficiente, ele perde o cargo porque foi mal avaliado e essa perda de cargo deve ser entendida como exoneração, pois não houve uma penalidade no sentido técnico do termo. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Vamos para a próxima bolinha. Servidores, dividem-se em estáveis ou efetivos e vitalícios. A regra é servidor público estável. No Brasil, existem três servidores, três cargos públicos que são considerados vitalícios. É uma estabilidade um pouco mais rígida, um pouco mais forte do que a estabilidade. E esses três cargos vitalícios são magistratura, MP e tribunal de contas. O ministro do tribunal de contas, ele é vitalício. O juiz, ao prestar concurso público ou ser nomeado para tribunais superiores, ministro do Supremo, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do TST, ministro dos tribunais superiores militares, eles têm vitalicidade. E os membros do Ministério Público, ao prestarem seu concurso público para o provimento de cargo de representante do MP, também ao cabo do estágio probatório, adquirem vitaliciedade. O que é vitalício? O vínculo institucional do servidor vitalício, ele é mais forte do que do estável. O vitalício não tem como ser demitido por meio de processo administrativo judicial. Desculpe, por processo administrativo, disciplinar administrativo. O vitalício só perde o cargo, só é demitido após sentença transitária em julgado em ação judicial. A ação judicial é a única forma de demissão do servidor vitalício. É possível que ele seja retirado do cargo por processo administrativo disciplinar. Porém, previsão legislativa determina que o promotor e o juiz que cometem irregularidades, e essa irregularidade, essa ilicitude, determina a sua saída do cargo, deixa de ser juiz por processo administrativo disciplinar, ele não é mais juiz, ele será juiz aposentado. A aposentadoria, neste caso, é uma penalidade aplicada ao juiz, é uma penalidade aplicada ao promotor, é uma penalidade aplicada ao ministro do tribunal de contas. Outro, ele deixa o cargo porque ele é aposentado por processo administrativo disciplinar, a aposentadoria, nesse caso, é uma penalidade, é uma punição, mas veja que punição que acontece, porque esse juiz, esse promotor, esse ministro do tribunal de contas, ao ser aposentado como penalidade em seu processo administrativo disciplinar, ele deixa de ser juiz, ele passa a ser juiz aposentado, ele deixa de ser promotor, passa a ser promotor aposentado, deixa de ser ministro do TC, passa a ser ministro aposentado do TC, e permanece recebendo vencimentos proporcionais ao que recebia antes, se ele por acaso estava já no final da carreira e é aposentado por esta penalidade, ele continuará como aposentado a receber praticamente os mesmos vencimentos que recebia antes. Neste caso da vitalicidade, o que importa na retirada do cargo do juiz, do promotor, da pessoa daquele cargo, é para que ele pare de usar o cargo para continuar realizando atos ilícitos, para que ele seja, para que ele perca o cargo, para que ele perca os vencimentos, é necessária uma ação penal que ao transitar em julgado confirme que efetivamente houve o ilícito a que lhe é atribuído e como consequência ele perca a função e ele perca o direito aos seus vencimentos. A característica do vitalício é justamente porque tais cargos se referem a a órgãos públicos independentes a agentes políticos e que entendeu-se à época quando foi realizada a a legislação nesse sentido que esses cargos por serem de órgãos independentes e por se referirem a agentes políticos de Estado demandariam mais proteção ao ao seu ao servidor público ao agente político que estivesse vinculado naquele cargo a respeito de remuneração isso não é o que importa tanto que defensores públicos em muitos Estados e até no serviço público federal e alguns cargos como auditor fiscal ou delegado de Polícia Federal possuem remunerações possuem vencimentos tão altos quanto de muitos juízes quanto de muitos promotores e não são vitalícios um delegado da Polícia Federal embora possa se meter em questões políticas em questões em questões de disputas políticas e sofrer pressões talvez às vezes muito maiores do que um ministro do STJ um ministro do STJ por definição legal e vitalístico o defensor público o delegado da Polícia Federal não são vitalícios são estáveis o delegado de Polícia Federal o delegado de Polícia Estadual o defensor público estadual ou federal eles embora sejam muito bem remunerados embora sua carreira seja muito boa e de fato são muito bonitas as carreiras de defensores e de delegado de Polícia Federal embora suas remunerações sejam altíssimas eles são servidores públicos estáveis e não vitalícios como são estáveis o seu estágio probatório de 3 anos os vitalícios tem um estágio probatório de 2 anos e em caso de processo administrativo disciplinar ou seja em caso de processo administrativo feito de maneira interna sem necessidade de ir para o judiciário o delegado de Polícia o delegado da Polícia Federal o defensor público eles podem ser demitidos do cargo por meio de processo administrativo disciplinar ainda que ele haja sei lá nós estamos falando de uma situação completamente fora da curva uma situação completamente esbrúxula criada uma situação para demitir um delegado ou um promotor essa situação é criada politicamente dentro do órgão por favor gente é uma hipótese completamente absurda mas é apenas para a gente pensar e se faz um processo administrativo planta-se uma prova sei lá contra o defensor ou o delegado e após o processo administrativo disciplinar é considerada a demissão deste servidor ele deixa o cargo ele pode entrar na justiça e ajuizar uma chamada ação de reintegração que vai para o judiciário e o judiciário após verificação das provas determina por sentença que ele deva retornar ao cargo sem dúvida alguma ele o todo mesmo que não tivesse sido desse jeito mesmo que houvesse um processo administrativo disciplinar feito perfeitamente corretamente não houve nenhuma trama diabólica para tentar demitir aquele delegado aquele defensor mas mesmo que ele efetivamente isso tenha acontecido de maneira ética transparente etc é possível ir ao judiciário e pleitear a reintegração dele por qualquer motivo vou dar um exemplo interessante na minha cidade natal americana houve uma demissão de um servidor público que ficou 30 dias sem aparecer no trabalho dele e como ele não aparecia não se achava esse servidor público o chefe dele simplesmente publicou lá a demissão por abandono do cargo e veja abandonar o cargo ficar mais de 30 dias sem trabalhar sem exercer essas funções no cargo é motivo para demissão em processo administrativo disciplinar só que o chefe depois de 30 dias demitiu e a demissão só é considerada válida após esta constatação acontecer em processo administrativo disciplinar nesse exemplo real que eu estou dando esqueceu-se de fazer o processo administrativo disciplinar e como ele foi demitido sem o processo administrativo aquela demissão foi decidida foi declarada nula judicialmente e aquele servidor público mesmo não tendo realizado o serviço durante 30 dias como não houve o processo administrativo disciplinar como não houve oportunidade de contraditório de ampla defesa aquela demissão foi anulada e o servidor público foi reintegrado ok no caso de servidores vitalícios é perfeitamente possível um processo judicial para se tentar reverter a penalidade de aposentadoria mas ele com a reversão do processo de aposentadoria judicialmente esse servidor público esse servidor vitalício pode perfeitamente após a sentença judicial transitada e julgado retornar as suas funções do cargo eu vou dar um exemplo interessante lá pelo ano 2000 mais ou menos havia um promotor público acho que da comarca de Sorocaba que estava em estágio probatório ou seja ele ainda não era vitalício e cometeu teve um problema administrativo com ele e esse problema administrativo o levou a ser retirado do cargo ou seja como ele ainda não era vitalício o chefe dele entendeu que ele deveria ser desligado por algum motivo ele ajuizou uma ação de reintegração ou seja ele foi discutir judicialmente que ele não deveria ter sido retirado do cargo porque a retirada dele não levou em conta salvo engano um processo ou seja para ser demitido ele precisaria ter um processo administrativo disciplinar e ele poderia ser retirado do cargo por má avaliação no processo de avaliação de desempenho mas nada daquilo aconteceu ele simplesmente foi retirado do cargo sem processo foi demitido sem processo administrativo disciplinar esse processo demorou 15, 16, 17, 18 anos e finalmente acho que ano passado retrasado o Tribunal de Justiça de São Paulo entrou em julgada a decisão de que foi ilícita a retirada dele do cargo ele não deveria ter sido demitido mesmo que durante o processo de estágio probatório período de estágio probatório e ele foi reconduzido ao cargo ele voltou voltou a ser promotor público e o Estado ou melhor o Ministério Público de Estado de São Paulo foi condenado a colocá-lo no ponto da carreira que ele estaria se tivesse 18 anos trabalhando como promotor e recebeu como indenização as remunerações que ele deveria ter recebido durante os 18 anos ou seja é perfeitamente possível discutir judicialmente questões administrativas tudo bem até aqui? Ah outra coisa importante sobre estágio probatório eu vou falar isso mais pra frente mas cabe deixar claro isso aqui agora se por acaso sei lá você é nomeado para sei lá a OAB indica o seu nome para ser desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo ou você é indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal do STJ e você nunca prestou concurso na sua vida você é advogado e é alçado a essa condição observação importante na Constituição Brasileira está dizendo que todos os órgãos judiciários brasileiros devem ter um quinto dos seus membros preenchidos ou seja se por acaso nós temos um Tribunal de Justiça um Tribunal Regional Federal ou um Tribunal do Trabalho não importa o Supremo Tribunal o Tribunal Federal esquece mas se você tem qualquer tribunal nos estados ou na federação judiciários com 100 membros está escrito na Constituição o seguinte 20 20 cargos desses 100 devem ser preenchidos metade por pessoas vindas do Ministério Público e metade vindas da Advocacia ou seja todo Tribunal de Justiça com 100 membros 10 membros necessariamente devem ser preenchidos por advogados ou seja o cara nunca prestou concurso e se torna desembargador pelo Quinto Constitucional chama Quinto Constitucional porque um quinto das vagas deve ser preenchida dessa forma então veja todo tribunal possui pelo menos 10 pessoas eu sei pelo menos 10% de pessoas que nunca prestaram concurso ou não precisam ter prestado concurso para serem nomeadas veja existe um caso sei lá qualquer advogado que alça o Quinto Constitucional ou qualquer advogado como por exemplo Alexandre de Moraes ou o Dias Toffoli foram alçados ao ministro do Supremo Tribunal Federal e eles eram advogados antes ao se tornarem ministros do Supremo Tribunal Federal ao se tornarem desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo ao se tornarem ministros do Tribunal de Contas da União ou do Estado esta pessoa ao entrar no cargo de segunda instância ele não tem estágio probatório o estágio probatório é uma imposição ele é obrigatório ele acontece para todo servidor público que prestar concurso ao prestar concurso ser aprovado ser nomeado e entrar em exercício a entrada em exercício do cargo concursado por dois anos na situação de vitalício ou três anos na situação dos demais todos os demais esta esse estágio probatório é obrigatório porém se você for nomeado para um cargo em qualquer tribunal ou seja você é alçado não por concurso público mas por nomeação por livre indicação nesta situação não há estágio probatório porque já se pressupõe o notável saber jurídico já se pressupõe a ilibada reputação o estágio probatório não é dispensado numa situação como essa o estágio probatório serve apenas para os meros mortais que prestam concurso se não prestou concurso aquele cargo não tem estágio probatório ok? isso é próprio de concurso público não existe estágio probatório para nenhum não tem estágio probatório para agente político não tem estágio probatório para cargo em comissão não existe estágio probatório para nomeações em segunda instância duas perguntas aqui professor em relação às despesas a lei 101 isso aqui da pergunta da questão anterior sim quando a gente fala da lei complementar 101 nós estamos falando da lei de responsabilidade fiscal para o administrador público não extrapolar os limites da lei de responsabilidade fiscal ele começa a cortar gastos inclusive a previsão de cortar gastos com remuneração dos servidores estáveis desculpa não ter respondido essa questão anteriormente e agora uma nova pergunta mesmo eu não estou conseguindo ler um momentinho só mesmo que o profissional sofra uma ação penal não necessariamente ele seria afastado do cargo enquanto não tiver sentença transitar em julgado sim para que ele seja afastado do cargo numa ação penal isso precisaria ser objeto de uma antecipação de tutela se não houvesse antecipação de tutela ele continua no cargo até a sentença transitar em julgado há uma coisa também ele está se verificando na ação penal se ele cometeu um ilícito penal ou não então veja ele está no cargo ele comete em tese um ilícito penal e inicia uma ação penal para apuração dessa responsabilidade de repente ele presta um concurso para outro cargo de repente ele é nomeado para uma outra situação de repente ele pede para sair ele pede exoneração e vai a ação penal continua independentemente disso veja a perda do cargo é uma das consequências da ação penal e deve ser objeto do pedido se por acaso teve uma ação penal para condenar alguém a alguma coisa e o promotor público naquela situação específica naquela ação penal específica não apresenta dentre os pedidos que aquela pessoa seja retirada do cargo ele pode ser condenado ele pode sei lá sofrer uma pena de reclusão e ele só sairá do cargo porque enquanto ele estiver preso ele não vai poder exercer as atividades e depois vai sofrer um processo administrativo disciplinar de perda do cargo porque ficou sei lá 30 dias sem aparecer como ele ficou 30 dias sem aparecer para prestar serviço ele sofrerá a perda do cargo por abandono da função mas veja não foi a ação penal nesse caso que o retirou do cargo é preciso que conste dentro dos pedidos do promotor público mesma coisa na ação de improbidade administrativa se não constar o pedido expresso de perda do cargo existe a possibilidade existe a discussão doutrinária no sentido de ele sofrer todas as consequências mas continua no cargo na ação de improbidade administrativa é até um pouco mais difícil porque como a lei prevê a pena de perda do cargo eu entendo que expressa como consequência direta eu entendo que o juiz pode perfeitamente mesmo se não constar no pedido do promotor às vezes o promotor faz um pedido genérico o juiz deve ao meu ver determinar a retirada a perda das funções a saída do cargo ok tem mais alguma professor o promotor pode ser demitido por processo administrativo disciplinar né gente durante o período de estágio probatório sim os servidores públicos vitalícios promotores juízes e membros do ministério do tribunal de contas não dá porque a nomeação é indicação política mas se você prestou concurso para promotor e prestou concurso para juiz o seu estágio probatório será de dois anos ou seja demora dois anos para ser confirmado no cargo demora dois anos para adquirir vitalicidade ao adquirir a vitalicidade não se perde o cargo por processo administrativo disciplinar o processo administrativo disciplinar depois da vitalicidade o máximo que ele faz é determinar a aposentadoria do servidor vitalício ele sai do cargo mas ele não é demitido ele é aposentado ele não é mais juiz ele é juiz aposentado ele não é mais promotor ele é promotor aposentado porém se a pessoa passou num concurso público e durante o estágio probatório sei lá ele é pego vendendo sentença vai ter um processo administrativo disciplinar no conselho superior da magistratura ou no conselho superior do ministério público dessa unidade desse órgão desculpe dessa unidade federal ou dessa da própria união e esse conselho superior no processo administrativo vai julgar a situação vai se entender administrativamente que houve venda de sentença esta pessoa não adquire a vitalicidade e como não é como não é vitalício ainda ele pode ser demitido por processo administrativo disciplinar porém com a vitalicidade isso não é possível outra pergunta professor eu perdi as vagas do quinto são preenchidas metade por advogados e metade por membros do ministério público e se você der um google aí você vai encontrar o artigo da lei o artigo da constituição que prevê isso dando continuidade pode a terceira bolinha aqui do penúltima bolinha da página 4 pode haver alterações unilaterais no regime jurídico do servidor sempre por meio de lei mas essas alterações não podem prejudicar direitos adquiridos se por acaso a pessoa tinha uma determinada função até aquele momento tem uma lei muda a função dela a partir daquele momento ela tem que exercer novas funções a partir daquele momento ela tem que se submeter ao novo regramento não podemos confundir direito adquirido com expectativa de direito a reforma da previdência deixou isso claro eu por exemplo pela legislação previdenciária anterior eu iria trabalhar até me aposentar mais 15 anos eu acho que é mais ou menos isso agora pelas novas regras eu terei que trabalhar no mínimo 20 ou 25 anos a mais ou seja eu tenho pelo menos mais 10 anos de trabalho a mais antes de me aposentar e o cálculo não me garante a mesma remuneração que eu teria a mesma aposentadoria que eu teria no regime anterior ou seja eu posso dizer que puxa vida eu perdi direitos infelizmente eu não tenho nenhum direito adquirido o regime jurídico é alterado e tem uma súmula vinculante a 33 e essa súmula vinculante 33 do Superior Tribunal Federal diz que não existe direito adquirido a regime jurídico o regime jurídico do servidor público pode ser alterado a qualquer momento e se por acaso você não teve nenhum direito adquirido até aquele momento a alteração do regime pode ser realizada inclusive na sua vida certo não existe direito adquirido a regime jurídico o regime jurídico pode ser alterado e as novas regras passam a valer a partir daquele momento para todos que pertencem ao regime jurídico tanto que mudou a previdência e havia pessoas que eu conheço muita gente que temos doido né a pessoa continua trabalhando mesmo já tendo tempo de aposentadoria isso é muito comum no serviço público principalmente relacionado a mulheres existem as mulheres pelo sistema previdenciário anterior tinham direito a se aposentar com uma idade de 55 anos enquanto os homens com 60 anos de idade e muitas mulheres é muito comum achar 55 anos vão me aposentar vou continuar trabalhando por mais algum tempo com a reforma da previdência todas aquelas que já tinham 55 anos ou mais de idade e tinham as outras condições mesmo com a alteração do regime elas já têm direito adquirido já tiveram direito adquirido porque pelas regras anteriores eles já cumpriram aquelas regras então mesmo com a mudança do regime jurídico o que elas conquistaram no regime jurídico anterior não pode ser retirado delas porém vou imaginar que tivesse uma mulher lá com 54 anos de idade na véspera da reforma da previdência e com a vinda da reforma da previdência como ela não atingiu 55 anos de idade ela não tem direito adquirido algum ela precisa integrar ela precisa ingressar nas regras de transição da nova previdência e verificar se ela vai se aposentar agora com 59 ou 60 anos de idade ou 62 não me lembro agora tudo bem eu acho que essas são as principais se você ler o artigo sétimo da constituição você vai ver que lá existem muitos direitos trabalhistas aqueles direitos trabalhistas previstos no artigo sétimo da constituição se referem a qualquer trabalhador brasileiro o regime jurídico do trabalho no Brasil é o da CLT das consolidações da lei do trabalho o regime jurídico do setor privado o regime jurídico vamos dizer assim o padrão é o da consolidação das leis do trabalho embora existem outras formas de contratação principalmente após a reforma trabalhista mas o servidor público estável não possui direito a todos aqueles direitos trabalhistas o servidor público estável civil possui apenas os direitos previstos no parágrafo terceiro do artigo 37 da constituição por exemplo o servidor público estável não tem direito a fundo de garantia por tempo de serviço que é algo próprio do regime da consolidação das leis do trabalho porém o servidor público estável possui algo ou melhor possuía algo que o servidor público ou que o seletista que o empregado privado nunca possuiu ele possuiu o direito de se aposentar com vencimentos integrais e guesos da ativa essa situação também foi alterada ou seja a aposentadoria integral não é mais algo que é inerente ao cargo público os cargos públicos atualmente não garantem a aposentadoria integral muitas pessoas que entraram do serviço público até dois anos atrás atentos da reforma da previdência e entraram desculpe pelas regras previdenciárias pessoas que entraram até dezembro de 2003 no serviço público eu acho que essa data essas pessoas que ingressaram no serviço público até 2013 ao se aposentarem daqui a não sei quanto tempo terão direito a aposentadoria integral com paridade de vencimentos porém quem entrou depois não tem esse direito adquirido não tem aposentadoria integral vocês que estão quase se formando ao ingressarem no serviço público daqui a uns dois três anos se quiserem prestar concurso e por favor prestem é importante ter pessoas de qualidade nas funções públicas porque sem pessoas de qualidade nas funções públicas o estado não funciona muito bem mas após uma carreira de sucesso de êxito no serviço público não haverá a aposentadoria integral com paridade de vencimentos essa realidade não existe mais de qualquer forma não existe a possibilidade de fundo de garantir não existe a possibilidade de sacar existem outros direitos trabalhistas do artigo sétimo que não são previstos para os servidores públicos estatutários porém remuneração hora extra valor de hora noturna superior a de hora diária hora feita durante o dia décimo terceiro salário direito a férias com terço funcional tudo isso são previstos para o servidor público estável ou estatutário tudo bem até aqui beleza vamos lá agentes militares ou servidores públicos militares ou servidores estatutários militares veja agora na atual administração pública federal está na moda falar de militar porque nós temos um presidente da república que se vangloria de ter sido militar aliás ele disse que ele é militar até hoje de fato porque ele é um militar reformado em caso de guerra ele pode ser chamado para em caso de guerra ele é recrutado para atuar como capitão do exército na artilharia tanto que o militar ele não se aposenta ele o termo técnico não é aposentadoria é reformado ou seja ele pode ser chamado de volta em caso de guerra mas lá no artigo 42 da constituição e na lei 6880 de 1980 nós temos a previsão dos agentes militares bom eu gosto muito da forma como a Alemanha e o Japão trata isso não há previsão normativa naqueles dois países de exército ou de forças armadas não há gasto público com isso e qual é a função de ter força militar é simplesmente para proteger o território contra ameaças externas etc tudo bem proteger a fronteira de qualquer forma essas proteções de fronteira poderiam ser perfeitamente realizadas por outros meios como por polícia federal não há necessidade teórica nem prática que nós tenhamos um contingente tão grande de servidores públicos visando a proteção do território ou a proteção e por que proteção do território porque questões envolvendo lei e ordem são questões envolvendo polícia e não questões resolvendo exército exército forças armadas deveriam existir exclusivamente para proteção do território em caso de ameaças externas ameaças internas não deveriam ser feitas não deveriam ser resolvidas por meio militar por que isso porque nós temos ameaça interna seria discussões ou sublevações civis são cidadãos brasileiros que sei lá pegariam em armas e brigariam por alguma coisa esses cidadãos eles não podem ser entendidos se não como cidadãos eles devem ser coibidos como cidadãos e não como ameaça a pátria etc bom eu não vou entrar nessa discussão porque não faz parte da matéria faz de conta que os últimos 30 segundos um minuto essa questão não aconteceu vamos voltar para o tema os agentes militares tecnicamente eles não servem só o Estado eles servem também a pátria existe a ideia de que a nação deve ser protegida contra ameaças externas e a presença de cargos visando a essa proteção estão previstos esses cargos militares significa que serão pessoas que ingressarão em órgãos públicos de exercício de violência mortal até contra essas ameaças ou seja são pessoas que devem ser treinadas para impedir ameaças externas até as últimas consequências e últimas consequências tem a ver com morte tem a ver com destruição certo a polícia em termos internos ela pode utilizar de violência inclusive violência mortal para exercer lei e ordem então essa situação ela acontece tanto fora quanto dentro do Estado a vinculação dos agentes militares ela é estatutária a pessoa para se tornar cabo do exército para ser sargento do exército para ser capitão de fragata para ser general do ar todos esses cargos todas essas patentes militares são cargos públicos e cargos públicos que são acessíveis por meio de concurso público para se tornar um no Brasil para se tornar um oficial militar necessariamente é preciso realizar uma academia militar seja das agulhas negras para o exército seja de Pirassununga para a aeronáutica seja em Angra dos Reis para a marinha existe um e quem se forma nas agulhas negras quem se forma em Pirassununga e na academia naval de Angra dos Reis se formam em aquilo é considerado uma 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 faculdade a pessoa é graduada em ciências militares e se torna a partir dali um oficial do exército e que a partir daquele momento vai ascender na carreira de tenente para capitão de capitão para major de major para coronel de coronel para general essas são as patentes são os cargos em ascensão no exército eu não vou me lembrar agora da estrutura de cargos de carreira da marinha ou do aeronáutico mas é a mesma situação eles e são cargos de comando do exército porque os cargos de execução são também atingidos acessíveis por concurso público existem concursos públicos regulares para ingresso na nos cargos de soldado de tanto da marinha do exército quanto da aeronáutica e o cargo de sargento é um cargo específico quem é soldado não atinge o sargento porque é um concurso específico do mesmo jeito o sargento não atinge o oficialato porque o oficialato é um outro concurso específico de qualquer forma há uma estrutura piramidal há uma estrutura hierárquica pela qual os agentes militares são organizados e tudo isso está previsto lá na lei 1880 de 90 e tem umas características interessantes eu não vou tratar muito de agentes militares porque aqui onde a gente está em Campinas ainda que tenha o batalhão de infantaria leve em Campinas seja a sede dele nós não temos muito costume de tratar de concursos militares quando eu fiz meu mestrado no Rio de Janeiro eu me lembro que existiam disciplinas voltadas à administração pública militar na universidade que eu cursei o meu mestrado havia uma preocupação no Rio de Janeiro ainda existe até hoje porque é a cidade com maior número de agentes militares acho que ganha até de Brasília e essa vinculação estatutária ela é baseada em princípios constitucionais muito interessantes os princípios constitucionais além do limpe os militares estão subordinados ao princípio de hierarquia e disciplina e num grau um pouco mais alto não estou dizendo que o poder hierárquico dos servidores civis não seja importante que eles não devem ser disciplinados mas como se trata de servidores públicos que serão submetidos as situações de estratégia de guerra o comandante ele deve ser ele em regra deve ser ter suas ordens obedecidas sem questionamento sem discussão ainda que a ordem do comandante seja entendida pelo subordinado como ilegal o dever dele é cumprir aquela ordem mesmo que aquilo seja puxa comandante eu me recuso a cumprir a sua ordem porque a sua ordem pode me matar porque óbvio porque na estratégia militar tem que levar sei lá um destacamento vai por aqui um destacamento vai por lá e um é utilizado como cortina de fumaça para ao final se vencer a guerra custa do sacrifício de um destacamento e você está naquele destacamento e você não gostou muito você percebeu a situação o seu dever é ir se por acaso você está no está no no avião que vai cair de paraquedas e o comandante fala que olha tem que descer agora e você se recusa você pode atrapalhar por completo a estratégia de ataque ou estratégia de defesa desenvolvida pela inteligência militar ou seja todos eles são são instruídos todos eles são desde o início dentro da estrutura militar existe uma preocupação muito grande com o cumprimento estrito das ordens do superior e em caso de não cumprimento de ordem do superior é possível perfeitamente por causa da hierarquia e da disciplina militares que haja a prisão administrativa do subordinado o subordinado sem processo administrativo sem disciplinar sem contraditório sem ampla defesa ele pode ser submetido a sanções militares ele pode ser preso ficar na casera ele pode ser mantido ele pode ser mantido em isolamento ele pode ser se submeter a decisões unilaterais indisputáveis indiscutíveis dos seus superiores mesmo que ele esteja certo e o superior errado não vai haver possibilidade de discussão como o superior é superior ele manda e se vocês forem na constituição lá no artigo 5º está dizendo está até hoje escrito na constituição que em caso de todo cidadão brasileiro tem direito a abrir as corpos menos o militar dentro da caserna dentro das situações militares está escrito isso lá no artigo 5º com outras palavras mas lá em 1988 1989 1990 houve uma série de discussões judiciais no STF envolvendo o direito do militar a abrir as corpos o direito do militar de puxa vida eu sou militar mas eu antes de ser militar eu sou cidadão como é que eu não tenho direito a abrir as corpos porque dentro da estrutura militar a hierarquia e disciplina são fundamentais se elas não forem seguidas o sistema todo cai então essa disciplina e essa hierarquia devem ser realizadas até as últimas consequências como nós estamos no Estado Democrático de Direito e o Estado é muito mais visto do ponto de vista civil que do militar em situações que não há guerra os tribunais brasileiros passaram a entender que não há justificativa por exemplo em empreender um subordinado irregularmente sem processo administrativo ou seja houve a ponderação dos limites dessa disciplina e dessa hierarquia porém os militares e não só agora os membros das forças armadas mas os policiais militares por constituição são proibidos de realizar greve de serem sindicalizados e de se filiarem a partidos políticos ou seja se por acaso vocês ficarem sabendo que a polícia militar de algum Estado entrou em greve o exército entrou em greve isso é considerado inconstitucional deve haver o uso até da força da monopólio da violência da força estatal para coibir para impedir para dissolver qualquer manifestação de greve entre os militares não há possibilidade de sindicalização porque a sindicalização é vista como uma quebra de hierarquia e de disciplina e filiação partidária muito menos as forças armadas devem estar unidas e subordinadas ao chefe da corporação ao chefe é o comandante em chefe das forças armadas qual seja aquele que está no cargo de presidente da república e qualquer filiação partidária pode ser entendido como uma quebra dessa relação direta de hierarquia e disciplina ok os agentes militares têm as suas formas próprias de remuneração de aposentadoria distinta da lei 8.112 ou seja eles têm a lei 6.880 e eu acho que eu já falei demais dos militares não precisamos ir tão mais longe assim eu acho que isso aqui que eu falei já é suficiente e aliás eu fui até mais longe do que o bom senso me autorizaria tudo bem até aqui podemos ir para o item 6 nós temos agora que falar de algo muito comum no Brasil os empregados públicos como eu falei há pouco nós temos na área civil os estatutários ou seja os servidores públicos que prestam concurso e que ingressam por esse provimento num cargo e como cargo eles têm um vínculo institucional e esse vínculo institucional determina que eles sejam atribuídas as funções de estar inerentes àquele cargo eles vão fazer exatamente o que a lei do cargo manda que eles façam e essa definição se dá por meio de lei por meio de estatuto ele está obrigado ele tem o dever funcional de agir exatamente como a função deve ser exercida no caso dos empregados públicos nós não temos vínculo institucional pelo artigo 39 com alteração pela emenda constitucional 19 nós temos também para a administração pública federal lei 9962 e nós temos aqui uma situação em que a pessoa passa no concurso público porque todos os cargos e empregos públicos por força do artigo 37 inciso 1 e 2 da constituição tem que ser preenchidos por concurso público o concurso público é obrigatório seja para cargo seja para emprego e nós temos aqui uma situação de vínculo contratual a pessoa passou no concurso público e vai ser um empregado público a carteira de trabalho e previdência social aquela carteira azul de capa azul ela será assinada pelo seu superior pelo seu superior não pela pessoa jurídica que o contratou o vínculo nesse caso é um vínculo contratual é uma relação de emprego se por acaso houver uma discussão judicial puxa vida eu sou servidor público do município de Campinas eu prescindo um concurso e trabalho lá no prédio da prefeitura e eu sou servidor sei lá qual que é o meu cargo agora mas é um cargo e eu tenho uma discussão sobre minha remuneração eu tenho uma discussão sobre o meu tempo de trabalho sobre jornada sobre expediente sobre o meu décimo terceiro puxa vida eu vou ajuizar essa ação onde? eu vou ajuizar essa ação numa das varas da fazenda pública da comarca de Campinas como se trata de um vínculo institucional a discussão é legal essa lei municipal vai ser discutida judiciariamente na justiça comum se por acaso eu sou servidor público da União Federal eu tenho um cargo público meu cargo é no INSS na autarquia do INSS ou meu cargo é na Secretaria da Fazenda Secretaria da Receita Federal e há um problema de ordem de natureza do expediente meu cargo sei lá algum direito meu não está sendo cumprido onde eu ajuizo essa ação eu devo ajuizar essa ação para discutir o meu cargo para discutir coisas do meu cargo na justiça federal porém se eu for um empregado público seja municipal seja estadual seja federal sei lá no município de Americana praticamente todo mundo é empregado público é uma situação meio esdrúxula nos municípios pequenos era para todo mundo ter cargo mas por uma questão de dinheiro para uma questão previdenciária as prefeituras não tem condição de arcar com a previdência do servidor e por legislação municipal os cargos nos municípios não são quer dizer embora sejam cargos são tratados como empregados públicos ou seja as prefeituras dos municípios pequenos assinam carteira de trabalho dos seus servidores Campinas como é uma cidade grande e Paulínia como é uma cidade rica possuem muitos cargos públicos porém a grande maioria dos 5 mil e poucos municípios do Brasil não tem condição de arcar com a questão previdenciária dos servidores e por esse motivo principalmente sempre houve empregos públicos e não cargos lá em Americana ou em Nova Odessa ou em Jaguariúna ou em Hortolândia ou em qualquer outra cidade pequena ainda que com economia boa os cargos são preenchidos por empregados públicos e nos municípios em regra se tiver uma discussão com a prefeitura com relação às suas funções essa discussão será ajuizada na justiça do trabalho em uma vara trabalhista em Campinas nós temos alguns cargos que na verdade são empregos e nós temos algumas funções exercidas por empregados e não por servidores estáveis e em algumas autarquias e na administração pública indireta em regra sociedade de economia mista empresas públicas e fundações públicas em regra empregos públicos se você for para a Unicamp há uma grande quantidade de empregados públicos trabalhando lá na Unicamp na Unesp e na USP praticamente os únicos cargos que são preenchidos de maneira estatutária são os cargos de professores os empregados os administradores as pessoas que exercem atividade administrativa em regra são contratados ou seja são empregados públicos e como empregados eles têm vínculo contratual como empregados eles têm uma carteira de trabalho assinada como empregados eles têm direito a opção pelo FGTS eles não têm direito a aposentadoria antes né não tinham direito a aposentadoria integral com paridade de vencimentos de qualquer forma eles ingressam por meio de concurso público e esse é o regime típico da iniciativa privada ou seja aplica-se a todos os agentes públicos que atuam uma administração pública indireta eu coloquei aqui no roteiro exceto nas autarquias mas é possível que haja previsão legal de contratação de pessoas e não de preenchimento de cargos em determinadas situações assim e essa e o motivo de contratação de pessoas em vez de institucionalização de cargos é uma questão orçamentária o Estado tem ou município ou autarquia muitas vezes não tem condições financeiras de arcar com os custos de pessoal de cargos públicos é mais barato no longo prazo para o poder público ou ele gasta menos dinheiro se ele organizar a administração a estrutura de pessoal em empregos em vez de cargos atualmente com a mudança da reforma da previdência talvez isso mude um pouco mas até hoje as estruturas dos municípios estavam montadas para que as funções públicas fossem exercidas por empregados públicos porque ao final do contrato de trabalho o Estado e o município não é obrigado a continuar pagando remuneração não precisavam pagar a aposentadoria do servidor com o emprego quem arca com a aposentadoria do servidor é o INSS a previdência pública se agora o Estado de São Paulo quem arca com o quem paga a aposentadoria dos servidores públicos é o próprio Estado o servidor público que recebe uma aposentadoria integral ele é pago pelo Estado e não pelo INSS toda a estrutura previdenciária todo o orçamento público era montado num sentido ou no outro então o motivo principal de em algumas situações como praticamente todos os municípios não serem servidores públicos estáveis mas serem empregados públicos estáveis é justamente a questão de finanças a questão orçamentária existem muitas pessoas nesses municípios que embora sejam empregados públicos existem leis municipais que concedem a esses empregados toda uma garantia institucional de estabilidade mas é uma situação esdrúxula é uma situação fora dos esquemas de compreensão da dogmática do direito administrativo e algo que não cabe a gente discutir na graduação caso vocês participem de uma de uma pós-graduação voltada para direito municipal caso vocês entrem numa pós com essas situações nós podemos trabalhar isso mas essas questões de empregado público com estabilidade que é próprio dessa situação esdrúxula das administrações municipais é coisa que não cai nem em concursos estaduais federais é coisa que não costuma ser objeto de exame de ordem e como nós não temos muito tempo é preciso nós focarmos naquilo que efetivamente é objeto de de graduação ok vamos continuar então com o que pode ser e deve ser exigido de de formados em direito próximo item regime de emprego que pode ser utilizado na administração pública direta nas autarquias desde que para exercer funções atípicas de estado a regra é por favor a regra da dogmática jurídica cargos públicos devem ser providos por vínculo institucional ou seja se houver cargo em regra pela dogmática do direito administrativo este cargo deve ser provido por concurso público e a pessoa vai ter um cargo e vai ser um vínculo servidor estável vínculo de servidor estatutário existe administração pública indireta pessoa jurídica de direito privado empresas públicas sociedade economia mista e organização fundações públicas nesses três casos pessoas jurídicas de direito privado em regra devem ser preenchidos por concurso público para empregos públicos exercerem aquelas funções administração pública pessoas de direito privado por favor artigo 40 da constituição empregado público por norma constitucional não possui estabilidade o empregado público pode ser demitido sem justa causa o servidor público estável quando a gente fala sobre servidor quando a gente fala de vínculo estatutário não existe demissão por justa causa e demissão sem justa causa existe apenas o termo técnico demissão e sempre é por justa causa e sempre acontece após ou deve acontecer após processo administrativo disciplinar no caso de empregados públicos é perfeitamente possível a sua demissão sem justa causa ele pode ser retirado do cargo sem ter causado nenhum problema para a administração pública ele pode ser demitido sem justa causa é uma previsão da CLT por decisão dos seus superiores por uma decisão por exemplo redução de custos vamos imaginar o seguinte o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista possui várias agências e com a redução da economia nacional ele decide que vai vai fundir várias agências ou seja no lugar de ter dez agências naquele município teremos apenas duas ou seja oito agências serão fechadas e as pessoas que trabalham ou que trabalhavam nas oito agências fechadas serão algumas aproveitadas nas duas agências abertas e o restante será demitido sem justa causa o que essas pessoas fizeram para serem demitidas não fizeram nada elas não têm culpa nenhuma não têm dó algum nos seus condutos mas foram demitidas sem justa causa por decisão superior achou-se que precisava economizar achou-se que o banco poderia continuar sendo deficiente sem tanta gente trabalhando vamos reduzir os nossos custos operacionais vamos demitir um monte de gente eles podem fazer isso juridicamente é possível no caso do serviço público vamos imaginar uma coisa parecida o poder público decide que tem muito órgão público nessa nessa área sei lá o Ministério do Trabalho não precisa existir é bobagem que é o Ministério do Trabalho vamos extinguir esse órgão e vamos extinguir esse órgão muita gente que trabalha nesse órgão pode ser aproveitado em outro órgão mas vai ter um pessoal lá que o órgão vai ser extinto e os cargos vão ser extintos também puxa vida olha que interessante se havia algum servidor público nesses órgãos do Ministério do Trabalho a extinção do órgão a extinção dos cargos bom se não tem cargo não pode ter servidor público nele mas se esse servidor público era estável a estabilidade mantém esse servidor no serviço público ele deixa de exercer as suas funções naquele cargo porque aquele cargo não existe mais mas ele ficará em disponibilidade ele ficará ele vai para casa continua recebendo continua recebendo recebendo a sua remuneração em regra proporcional mas o poder público tem o dever de reaproveitar aquele servidor público redesignando aquele servidor estável para atuar em outro em outro cargo similar exercendo funções similares em outro órgão ou mesmo em ou mesmo transferir aquela pessoa para um outro órgão público da mesma unidade se a gente for de União Federal não dá para pegar aquela pessoa da União Federal e colocar no Estado então ele vai ser aproveitado sei lá no Ministério da Economia vai ser aproveitado no Ministério da Justiça aquela pessoa de alguma forma vai ser reaproveitada quando houver um novo concurso público antes de preencher os cargos vagos com as pessoas do concurso público a administração pública tem o dever de ver se tem alguém que era servidor público que é servidor público estável e que estava num cargo que foi extinto e essa pessoa vai ser aproveitada antes de ser chamada o primeiro colocado daquele concurso público porque aquela pessoa é um servidor estável não poderia ser demitido não poderia ser exonerado por uma decisão do poder público de extinguir o seu cargo ele tem direito adquirido ao cargo público se aquele cargo foi retirado por lei como ele já era estável antes como ele já era vitalício ele tem total direito de ser remanejado e colocado numa outra posição ele não perde o cargo pode até ficar um tempinho sem receber proporcionalmente sem receber vai receber proporcionalmente mas ele não perde o vínculo com o poder público no caso do empregador público com a demissão ele perde totalmente o vínculo e se quiser ser empregado público de novo será obrigado a prestar novo concurso público tudo bem até aqui um termo interessante aqui alguém perguntou alguma coisa fiquei confusa o empregado público pode ou não ser demitido sem justa causa olha ele pode demissão sem justa causa é algo normal no regime seletista da CLT a PUC pode perfeitamente me demitir que isso não aconteça esquece esse exemplo a PUC acha que tem muito professor pode reduzir o quadro e demite alguns e esses alguns não tem estabilidade alguma porque veja não fez nada de errado de repente era o melhor professor da casa mas puxa tinha que demitir alguém e tirou ou tirou o palitinho menor foi sorteado e perdeu veja não há não precisa nem explicar se a demissão é sem justa causa o empregado não é não precisa nem saber o motivo da sua demissão porque a demissão é sem justa causa é que no roteiro está dizendo que não é um dos erros do roteiro qual que é o problema vamos melhorar esse roteiro o artigo 40 da constituição diz que não há estabilidade e da data que esse roteiro foi escrito até hoje houve uma consolidação jurisprudencial dizendo o seguinte como a constituição não prevê estabilidade para empregados prever estabilidade apenas para estatutários o empregado público não tem estabilidade e não tem direito ao cargo qual que era a discussão anteriormente puxa vida se esse empregado público ele passa num concurso para entrar por que ele pode ser demitido sem procedimento qualquer o que o TST Tribunal Superior do Trabalho acabou decidindo e acho que o STF confirmou essa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vai nesse sentido a demissão ela pode ser sem justa causa mas é preciso que a administração pública indireta é preciso que a administração pública informe ao empregado demitido o motivo da demissão ou seja ele pode ser demitido mas ele precisa saber por que ele foi demitido qual a razão da demissão em regra a administração pública diz o seguinte estamos demitindo sem justa causa porque precisamos reorganizar a nossa estrutura ponto ou seja foi explicado para ele que ele sofreu as consequências ele acabou sofrendo sem sobrou para ele mas vamos imaginar o seguinte o banco diz para o banco do Brasil a Caixa Econômica Federal demite um gerente lá do banco e fala o seguinte estamos te demitindo porque temos o interesse de economizar ou temos o interesse de reduzir os nossos gastos ou demitimos você porque estamos passando por dificuldades econômicas melhor vamos dar esse exemplo agora chegou para mim que sou gerente do banco do Brasil uma demissão dizendo que o motivo da demissão é que estamos passando por problemas econômicos logo depois que eu sou demitido vem uma notícia no jornal dizendo que o banco do Brasil que me demitiu tem o maior lucro da história ou seja ele me demite dizendo que a situação está feia e logo em seguida ele fala para todo mundo que o lucro dele foi exuberante veja o motivo que ele me deu foi falso se ele me deu um motivo falso para me demitir eu posso judicialmente discutir dizendo o seguinte olha ele disse que me mandou embora por um motivo mas esse motivo é falso esse motivo é inexistente eu consigo a reintegração ou seja essa questão no TST está muito clara a demissão imotivada não precisa de processo administrativo a demissão imotivada pode acontecer a qualquer momento mas um motivo deve ser dado ao empregado ele não tem direito a estabilidade ok quando eu coloquei aqui no penúltimo a segunda bolinha de baixo para cima não podem ser demitidos sem justa causa paralelismo das formas houve motivo para sua contratação deve haver motivo para sua demissão essa era a discussão do que estava aflorada na jurisprudência quando eu fiz esse roteiro aqui quase 10 anos atrás e o TST entendeu o seguinte olha pode ser demitido por justa causa basta afisar qual foi o motivo que levou a demissão não há estabilidade prevista na Constituição uma coisa importante nos municípios pequenos os cargos são preenchidos por empregados públicos ou seja o cara é secretário de cultura ele sei lá é diretor do hospital municipal esses cargos eles são preenchidos na forma da contratação da CLT a prefeitura assina o contrato de trabalho dessas pessoas pode haver como costuma haver por exemplo em Americana a Pauline a Jaguariúna em Dayatuba existe uma lei municipal dizendo o seguinte olha nós temos aqui cargos que serão preenchidos por meio de emprego público e esses empregados públicos os municipais tem estabilidade após dois ou três anos de estágio probatório veja esse agente público empregado público não tem estabilidade por norma constitucional não tem estabilidade por norma estadual mas naquele município está decidido o seguinte a prefeitura tem uma lei no município que diz o seguinte esse empregado público ele vai receber o seu salário ele vai ter direito a férias a décimo terceiro vai ter o FGTS e vai ter estabilidade porque a lei municipal diz que ele é estável veja é uma situação excepcional é uma situação fora da dogmática do direito administrativo é uma dogmática própria do direito municipal e nesta situação em que tem uma lei dizendo que é estável é estável mas em regra e para todos os entes dos estados e da União Federal esse penúltima bolinha e essa segunda bolinha de baixo para cima precisa ser reformulada arrisca tudo escreve assim podem ser demitidos sem justa causa desde que a administração informe o motivo claro que se o motivo for falso o empregado demitido tem todo o direito de ajuizar uma ação pedindo a sua reintegração se o motivo for verdadeiro ele não tem direito a reintegração em hipótese alguma e a última bolinha demissão motivada somente pode ocorrer após processo administrativo atenção na administração pública indireta a Petrobras descobre que tem um gerente de propina internacional que está desviando dinheiro para que este gerente seja demitido não há necessidade de que o processo administrativo tenha contrajetório e ampla defesa não é um processo administrativo disciplinar na forma da legislação estatutária basta que a administração pública faça uma investigação interna e pode ser sigilosa e essa investigação interna sigilosa constata a realização daquilo e não precisa perguntar para o empregado público se aquilo é verdade o que ele poderia dizer não há obrigação de dar contraditório e ampla defesa ao empregado basta simplesmente informar ele que foi feita uma investigação que se constatou determinada circunstância que aquela circunstância impõe a demissão por justa causa assine aqui e pode ir embora não vou assinar não tem problema duas pessoas vão assinar como testemunhas do desligamento daquele empregado e ele está demitido por justa causa tudo bem até aqui eu consegui me fazer entender Jorge obrigado Aline obrigado por me corrigir aqui mas vocês foram um pouquinho mais rápidos do que eu eu estava na bolinha de cima mas agora que a gente chegou na bolinha certa pudemos corrigir essa informação que estava equivocada na época que eu redigi isso não estava equivocada tá bom esse era o entendimento em disputa nos tribunais agora não tem mais não tem mais disputa nenhuma está consolidado está cristalizado empregado público não tem direito a estabilidade duas observações importantes a administração pública ela passou a ter pela emenda constitucional 19 a prerrogativa de escolher se abriria vagas para servidores estatutários ou empregado público ou seja provimento de cargo de juiz federal puxa vida não vai ser servidor estatutário a gente vai fazer um juiz federal empregado público gente eu estou dando um exemplo completamente absurdo tá bom teve uma ação direta de constitucionalidade a 2135 dígito 4 que entendeu que os cargos públicos devem ser preenchidos por regime estatutário ou seja na administração pública federal tem uma ADI 2135 dígito 4 que entendeu o seguinte cargo é a forma de é a forma de provimento deve ser provido o cargo por servidor público estatutário o cargo em regra na administração pública federal em regra na administração pública estadual deve ser provido por estatutário o empregado público o seletista é um é uma são funções que devem ser exercidas na administração pública indireta em regra ok e claro que existem empregados públicos exercendo funções típicas do estado existem exceções por exemplo da dos atos das disposições constitucionais transitórias artigo 19 da regime anterior à constituição de 88 mas que continuaram trabalhando como eram empregados públicos mas exerciam funções típicas de estado existem nos municípios funções típicas de estado sendo exercidas por empregados públicos mas a regra é por favor esse é o esquema da dogmática de direito administrativo que deve ser levado em conta por todos vocês na graduação e por todos vocês num eventual exame de ordem ou concurso público regime jurídico de direito público estável ou seja o servidor público estatutário estável é aquele que vai ingressar por concurso público para exercer funções típicas de estado cargo público concurso público para administração pública indireta pessoas jurídicas de direito privado empresas públicas sociedade de economia mista fundações públicas este ingresso é por concurso público vai exercer funções atípicas essas funções serão realizadas por empregado público regime jurídico da CLT gente pelo horário eu não tenho como continuar vamos ficar com o último item não eu vou falar rapidinho não não dá para falar rapidinho agentes honoríficos e acumulação de cargos empregos e funções públicas serão objeto do comecinho da próxima aula gente alguma dúvida alguma coisa que gostariam que eu tratasse opa tem uma pergunta ainda aqui da Aline professor a administração indireta é composta somente por empregados públicos ou a cargos servidores com estabilidade também em regra a administração pública indireta pessoa jurídica de direito privado a regra é empregado público a administração pública indireta a autarquia que é pessoa jurídica de direito público em regra é cargo público mas nada impede no Brasil que existam situações diferentes ok e também na Caixa Econômica Federal no Banco do Brasil existem os cargos em comissão o chefe da autarquia o chefe da por exemplo presidente do INSS não precisa ser um cargo não precisa ser preenchido por alguém que é do próprio INSS pode ser alguém de fora que vai ser nomeado por livre indicação do presidente da república Caixa Econômica Federal o presidente da Caixa o presidente do Banco do Brasil o presidente da Petrobras serão nomeados livremente indicados pelo presidente da república existem cargos em comissão na administração pública indireta e esses cargos serão preenchidos embora sejam de livre nomeação em alguns casos esses cargos são cargos em alguns casos são empregados públicos mas veja em termos esquemáticos para graduação na administração pública indireta pessoas jurídicas de direito público universidades por exemplo autarquias como um todo nós temos os cargos nas empresas públicas sociedade economia mista e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado nós temos os empregados empregado público em regra não deve preencher cargo público na administração pública direta na administração pública direta ou concentrada ou seja órgão público de união estado distrito federal e município dogmaticamente falando são cargos que devem ser preenchidos por empregados estáveis estatutários a administração pública indireta em regra devem ser preenchidos por empregados públicos este é o esquema dogmático que deve ser considerado nesses tempos há exceções? sem dúvida mas em regra é isso nos municípios é bem diferente disso mas vamos ficar com essa estrutura tudo bem? gente pelo horário eu não tenho mais tempo algum sou obrigado a encerrar a aula mas a gente volta no mês que vem certo? no dia 5 de maio com a continuidade da matéria direito público servidores públicos agentes públicos melhor dizendo tudo bem? podemos encerrar por aqui? gente muito obrigado a todos encerro a aula neste momento esta aula vai ser assim que fica gravada eu vou lançá-la no site lá do youtube para eventual interesse dos alunos em rever a matéria muito obrigado a todos um ótimo fim de semana her compra não tudo bem o né E aí 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 E aí